Queridos amigos, uma boa noite a todos. É de Paulo de Tarso, esse belo pensamento, se ele é assim, Dai, ainda que pouco, mas dai com alegria. O que eu lhes trouxe na noite de hoje, queridos, é realmente muito pouco. Vocês merecem poesia e eu só trouxe prosa. Esperecem muito. Merecem pelo voto de confiança, merecem pela expectativa. Alguns, ao invés de, depois do dia de trabalho, tomar condução e dirigir o lar, os seus lares, o descanso, Não fizeram, se obstinaram, tomaram outro rumo e aqui vieram pra receber uma mensagem, uma palavra amiga, uma reflexão do bem. Então, merecem muito. E eu aqui agradeço a direção da casa, aqueles que se movimentam, organizando, regimentando a minha vinda, organizando horários, atividades. Os irmãos, hoje chegamos cedo, trânsito em São Paulo, curiosamente, estava muito bom, não sei se a gente tem essa mesma impressão, de passar do mesmo lugar que eu conheci, mas eu fiquei impressionado, contrastando com o trânsito do Rio, que está realmente um caos. E, então, chegando cedo, os irmãos iam chegando e diziam, e aí, e você, como é que está? Eu não estava mesmo, assim, eu aqui estou bem. Então, estar aqui em Santo Espírita União, mais uma vez, podendo lhes falar, podendo refletir com vocês, é realmente motivo de muita alegria, muita satisfação do meu coração. Então, fiquei pensando hoje, acordei e tenho que falar logo mais, né? Eu, sinceramente, já não sei quais foram os temas que eu trouxe aqui, quais foram as abordagens que eu já fiz, não me lembro. Eu não dou conta disso, antes de 2013, fiz 113 palestras, fora da Aureliana, fora da minha casa espírita. Então, eu embaralho, tudo isso, eu já não sei qual foi a última palestra, o último tema que eu fiz aqui. Aliás, eu tenho até pedido às pessoas, de um modo geral, mais ultimamente, que a idade vai chegando, né? E talas coisas. Então, eu tenho pedido ao pessoal, assim, olha gente, se eu, por acaso, contar um episódio já conhecido de vocês, uma coisa que vocês lembrem, por favor, traga a caridade e manifeste estranheza, como se fosse a primeira vez, entende? Se for uma coisa de graça, o rei, o rei, eu diria, lá de convenção, de que é a primeira vez, se for uma coisa de promovência, emocione, para não ficar com a sensação de que valor, já falei, entendeu? Sejam educados, mais do que educados, sejam cristãos, né? Me ajudando com essa profazia, eu posso ter de pedir isso. Mas, pensando, o que falarem ocorreu, queridos? Hoje, é o dia 31 de março, estão em Centro Espírita União, numa noite de 1, 31 de março, e não poderíamos deixar de mencionar, de registrar, o dia da desencarnação do nosso Hipólite, Leão, Denis Arrivail, o nosso Allan Kardec, foi em 31 de março, foi em dia, inesperadamente, que o nosso qualificador, fechou as suas pálpebras físicas, de uma vez, desta encarnação. Ele morava num apartamento muito pequeno, na rua Santana, era um apartamento de quarto e sala, numa comparação muito pequena, ele morava com a sua querida Gabi, com a sua Gavine do D. O casal, o apartamento para os dois dava, mas, em função das atividades de Kardec, irem crescendo, aumentando, Kardec percebeu que seria de bom tom mudar-se, morar numa outra localidade, numa outra rua, e assim o qualificador se organizou para sair da rua Santana, número 8, e ir para o Rua Vila, servir, uma estrutura muito mais avantajada, onde há registros de que o qualificador tensionava, inclusive, construir uma certa estrutura para abrigar os espíritas velhos, espíritas que não teriam para onde ir, teriam ali na Vila seguir uma referência, um ponto de amor. Então, era um dia 31 de março, o qualificador com a sua esposa havia condicionado toda a mobília, as louças, o que fosse de cama e mesa, toda mudança, tudo que se constitui no choval de um casal, estava devidamente acondicionado em caixas, portanto, o apartamento desmontado, porque daí, há poucos dias, ele faria mudança da Rua Santana para a Rua Vila seguir. Sobe os degraus daquele pequeno apartamento, que a questão de uns 15 anos atrás, quando nós visitamos, havia se transformado num refeitório, tinha uma fabriqueta, uma impressora próxima, e o apartamento de Kardec havia se transformado num refeitório dessa fabriqueta. E quando eu visitei, eu fiquei pensando que coisa, tudo muda, né? Tudo passa. Foi nesse ambiente, foi nesse espaço físico, que tudo aquilo se deu, que esses fatos que mexem com a nossa emoção, que falam tão alto ao nosso coração, foi nesse espaço aqui, que tudo aconteceu, e hoje, os empregados da fabriqueta, dessa editora, saem, levam seus lanches, suas mamidas, sentam ali, conversam, falam, sem se darem conta de que ali nasceu o Espiritismo. De modo que aquele moço, numa hora qualquer do dia, sobe aqueles poucos degraus daquele prédio da Lua Santana, e bate palmas, faz uma menção qualquer, para despertar a atenção de Allan Kardec, que estava mais na intimidade do interior do apartamento. O codificador chega numa espécie de balcão improvisado, e deve ter ficado muito feliz, porque percebeu que é um jovem, um jovem interessado em obter alguns exemplares da revista espírita. O registro não chega a esse detalhe, mas podemos imaginar Kardec muito feliz, se dirigindo a uma das caixas, a uma das caixas ali dispostas, procurando os números de interesse do moço, para ofertar-lhe os exemplares da revista espírita. Quando o codificador finalmente recolhe os exemplares, e se dirige para o moço, a dar-lhe os aos tais exemplares, eis que se manifesta o aneurisma cardíaco, um importante vaso, a próxima área do coração se rompe, e o codificador ali tem a sua morte fulminante, extremamente rápida, naquele seu apartamento, que estava todo desmontado, porque ele faria visita dentro de alguns poucos dias. lembrei-me disso tudo hoje, pela manhã, na cama, meditando no que poderia falar para a noite de hoje, trazendo para vocês, queridos, algumas conjecturas, a respeito da fragilidade da vida humana, dessa nossa dificuldade, dessa imprevisibilidade, que é o fato de estarmos vivos. imaginem vocês, que estamos nos referindo ao codificador do Espiritismo, através do qual, a espiritualidade superior, utilizando de médios extraordinários, escreveu a primeira edição, do livro dos Espíritos, em 1857, depois da edição de dois anos depois, viriam outros Espíritos e outros médios, fazer uma chamada revisão, de 501, passaram então a ser mil e dezenove questões, o livro dos Espíritos, o codificador tinha uma pléiade, de Espíritos, extraecidos, Espíritos extraordinários, conhecedores das suas destinações, a ponto de uma entidade, antes, avisá-lo, que ele desencarnaria, mas que sua reencarnação, se daria quase que imediatamente, para que ele completasse a sua tarefa. E ele conjetura, ora, se estamos aqui, em meados do século XIX, se ele disse, eu vou reencarnar logo, a minha próxima vinda, dar-se-á, no final deste século, ou no máximo, no início do vidouro, conjetura o codificador. As entidades que sabiam, portanto, dos acontecimentos, os registros históricos, nos permitem afirmar, que o codificador, Allan Kardec, não sabia, o dia que ia desencarnar. Alguém que está desfazendo um apartamento, alguém que encaixotou, suas louças, suas peças, sua mobília, organizou tudo para se mudar, alguém que está com um apartamento, todo desmontado, não é alguém que sabe, que vai morrer. Por conjetura, nós podemos imaginar, pressupor, que o nosso codificador, foi para o mundo espiritual, como qualquer um de nós aqui, virá a qualquer momento. Ninguém aqui, tem certeza, de que permanecerá vivo, tanto e tanto, tantos anos. ninguém pode garantir, que vai envelhecer. Quando a gente ouve, como agora, a questão de uns dias, há anos atrás, conversamos sobre essa questão, da pessoa, nossa, envelhecer, é um problema, parece isso, parece aquilo. Eu dizia, você tem outra alternativa, é morrer novo. não foge disso, queridos, está na hora de vocês escolherem, os mais jovens, os mais velhos, a qualquer. Mas, só tem isso, ou é um morro novo, ou é um morro velho, recebendo todas as degradações, de um corpo que se cansa, de uma teologia que se asaure, e que vai realmente acabando, vai perdendo algumas coisas, desse ponto de vista animal, biológico. Nós não somos absolutamente nada diferente, dos animais irracionais. Eu tenho uma amiga, que ela tem uma cachorrinha, com seus 18, 19 anos, a cachorrinha está trópica, não consegue andar com as pernas traseiras, está seca de uma vista, míope da outra, e desenvolveu agora um tumor. Meu Deus, parece gente. Essa cachorrinha parece gente, porque é o nosso retrato, é a nossa realidade. Então, não temos nenhuma certeza, da perpetuidade, de mais tantos, e tantos, tantos anos, ou alguém aqui já sabe, quando vai desencarnar. Quem é que pode garantir aqui, que vai estar na semana que vem, nessa reunião? Comecei a ficar enjoado, né? Comecei a fazer um papo estranho. Deus querido, ninguém pode dizer, ninguém pode afirmar, antecipadamente, que vai estar vivo, semana que vem. Às vezes, a pessoa que tem uma doença crônica, e vai avançando, e ameaça, e ameaça, em termos médicos, cuidou dele. e ele fica, como eu tenho amigos, assim. Além, da desinternação de Kardec, no dia 31 de março, poderíamos falar, sem fazer essa referência, eu estou, particularmente, bastante mexido, porque, em questão de menos de dez dias, duas pessoas, muito queridas, minhas, partiram deste mundo. E isso, eu vou avisando logo, aos mais velhos, aos mais novos, se acostumem com isso, aprendam desde já. na medida que o tempo é passando, a gente vai vendo, cada vez, mais gente morrer. Quando a gente é novo, quase ninguém. Depois que a gente vai embora, depois que chega lá, com uma determinada idade, começam a surgir, essas notícias. Às vezes, festas que a gente organiza, quando é mais novo, nós temos de alugar, um salão. Daqui a pouco, passa alguns anos, dez, quinze anos, o salão já pode ser menor. Daqui a pouco, a gente faz uma edículazinha, uma reuniãozinha, porque não sobrou ninguém. E o que é pior, na medida que nós vamos vendo, os outros morrerem, naturalmente, eu vou, peraí, quem é o próximo? Porque a gente tem a ideia, de que vamos ficar, o que é natural. Mas as duas pessoas, pessoas, pessoas maravilhosas, uma delas, uma média, da casa de Aureliano, e quando eu fui na quinta-feira, no sepultamento dela, quando eu a vi ali, coberta de flores, o rosto, páreo, o cabelo esbranquiçado, aquela maquiagem, para dar aquela gente, eu vi, aquelas senhoras, recebendo entidades, maldosas, de uma certa, especificidade mediúnica, se a gente pode falar assim, recebendo entidades, muito carregadas, qual o teor negativo, ela sabia fazer isso, tinha uma entidade, protetora, que conseguia, cancelar, a influência negativa, da entidade, porque quando a entidade, saia, se incorporava, essa entidade, vinha, e a enviar, deixava, harmonizada, para uma nova manifestação, eu vi, aquela pessoa, imóvel, os filhos, no final, fizeram uma homenagem, deram as mãos, porque dizeram, que ela gostava, dessa corrente, desse ritual, de dar as mãos, e os filhos, ali, em torno do caixão, fizeram, deram as mãos, e cada um, foi falando, a sua mensagem, para ela, eu te agradeço, mamãe, eu te agradeço, mamãe, pela mulher, que você foi, pelo exemplo, que você foi, e um outro, pulava, e a outra, comentava, uma não participou, ela não conseguia, fazer isso, o mais velho, quando passou, para ele, na corrente, a vez, era dele, ele ensaiou, a falar, e não conseguiu, se aconejava, balançava, de dor, essa separação, essa coisa, a pessoa estava ali, ela estava doente, ela tinha uma demência crônica, um processo progressivo, mas estava ali, ela estava respirando, ela olhava, ela falava, dava trabalho, e, a morte cessa, para tudo, a pessoa desaparece, vai embora, some da nossa vida, não temos mais notícia, acabou, simplesmente, acabou, e o Espírito humano, quem fica, tem de se acostumar, tem de se resignar, ele tem de entender aquilo, e só ele leva, ele morre de dor, mas não resta a ele, nada mais, do que sofrer, um outro, um companheiro, aqui do Vale do Paraíba, casado, com uma grande amiga, ele também, essas demonstrações, de carinho, que a gente, eu tenho a impressão, queridos, não sei se eu estou certo, mas, as pessoas que, devortam a gente, muito o amor, mesmo, quando a gente, retribui, de alguma forma, parece, que nós ficamos, devendo a elas, eu tenho isso comigo, as pessoas que fazem, aqui, eu sou meu Deus do céu, eu não mereço, se a pessoa faz, e faz, espontaneamente, eu vou lá, eles têm um sítio, com umas cachoeiras, é um lugar muito prazível, e as pessoas estão me contando, que eu ia agora, na sexta-feira, dia 28, como fui fazer a palestra, há duas semanas, ela passa para ele, vamos limpar a casa, com o Eduardo, já limpou a casa, o Eduardo está chegando, o Eduardo está chegando, ninguém fazia, a salada de fruta, para mim, a irmã dela, na ausência dele, me serviu a salada, na aparência, olha, foi um aspecto, do que ele fazia, que eu pude fazer, para você, então, essas mensagens, tristes, nunca mais, na presente vida, a não ser, com um fato extraordinário, eu vou ver o Romeu, desapareceu, eu vou agora, retornar, várias vezes, penso eu, várias vezes, a castor da Paulista, e não vou encontrar, mais o Romeu, e exatamente, por esse homem, que no 31 de março, nos deixou, que nós temos, queridos, a mensagem, mais revolucionária, a mensagem, mais importante, da nossa vida, que é a certeza, que não morremos, mais do que não morrermos, a certeza, daqueles, que nós amamos, que não morrem, também, quando, o nosso vice-presidente, o nosso José Alencar, que sofreu, durante anos, com câncer, fez, dezenas, mais de 13, intervenções, cirúrgicas, sessões, de quimioterapia, com os recursos, que tinha, viajou, Nova Iorque, viajou, Texas, foi o melhor hospital, de câncer, do planeta, aqui em São Paulo, as referências, que nós temos no Brasil, no tratamento de câncer, e ele ficava, sofrendo, daquele jeito, aprendeu, dizia ele, eu aprendi, essa doença, me trouxe, uma mensagem, extraordinária, porque eu sou capaz, hoje, de valorizar, tanto o meu médico, com pós-doutorado, na melhor universidade, americana, como aquela auxiliar, de enfermagem, que chega no meu quarto, sorridente, querendo tornar o meu dia, mais feliz, um pouco melhor, brinca comigo, com uma suavidade, com uma delicadeza, ele dizia, eu tinha que viver isso, para receber esse amor, as pessoas são tão boas comigo, continuava o nosso ex-vice-presidente, as pessoas são tão boas comigo, que imaginem vocês, um dia desse, uma pessoa me disse, que a morte não existe, que ao morrer, eu vou encontrar, com meu pai e minha mãe, e ele termina, a recordar dizendo, se isso é verdade, se eu vou morrer, eu vou encontrar, papai e mamãe, eu quero morrer agora, eu quero ir agora, estamos falando, um homem com mais de 70 anos, uma das grandes culturas, do nosso país, e falar com uma criança, frágil, se eu vou encontrar, papai e mamãe, eu quero morrer agora, e quem nos dá, queridas, essa notícia, quem fala para nós, dessa, disso, como nenhuma outra religião, como é o Espiritismo, faz, as outras religiões, mediúnicas, o candomblé, a umbanda, com todo o respeito, que elas nos merecem, a casa religião, inclusive, é o portão, é o nosso, 155, o prédio ao lado, o 157, é o centro, o terreno de umbanda, são muito amigos, nosso, por sinal, a chave da casa, fica com eles, quando alguém quer levar um domatinho, não tem ninguém lá, baixo lá no seu Eduardo, que é o nosso, eu já sou primos, a umbanda é nossa prima, olha lá, o centro é, não é irmão, é primo, porque é diferente, mas quando lá se manifesta, se manifesta o eixar, se manifesta a entidade, não é a minha mãe, não é o meu filhinho, não é a minha vovó, esse véu, por detrás do famoso véu de Ísis, está essa realidade, que nenhuma doutrina, faz isso por nós, a não ser o Espiritismo, e nessa noite, que comentamos sobre o Kaur Kadek, em que fazemos essa homenagem, esse prédio de gratidão, a esse homem, que durante 14 anos, muito rápido, durante 55, não conhecia nada disso, os fenômenos começam a se dar, e em 14 anos, ele tem dica de tal maneira, que edifica uma corrente de pensamento, que nos torna hoje aqui, presente, em São Paulo, na noite de hoje, em 14 anos, esse homem edifica, essa coisa, que reconcilia o nosso entendimento, mediunidade sempre existiu, sempre houve interferência no mundo espiritual, mas a metodologia, a maneira de encarar o fenômeno, quem escreveu, quem mandou, ah, o Espírito, o que é o Espírito? Ele fala como? Através de quê? Por que ele usa essas condições? Por que não aquela outra? Essa sistematização, a metodologia da explicação, da maneira como o fenômeno se processa, quem trouxe a humanidade, foi o qualificador, em resposta, a uma sociedade que se materializava, historicamente falando, nós temos uns séculos, quase 15 anos, em que a fé, de desmando e desmando, de exagero e exagero, foi empobrecendo a mensagem cristã no mundo, no século XV, no século XVI, as pessoas estavam tão, estavam tão aversas à religião, porque a religião até ali, se constituíra, em meio de explorar os mais necessitados, os religiosos que pregaram determinadas coisas, na vida real, faziam coisas completamente diferentes, e isso causou uma onda de ceticismo, de materialismo, de negação, vamos atravessar o século XVI, século XVII, século XVIII, em que a ciência, a matéria, vai se afirmando, em que o conhecimento científico, vai se reabustecendo, e o Espírito vai ficando de lado, o que era uma pregação, mistério, vazia, ouve, ouve, e falsa, dá lugar, a uma proposta, mas real, quem é que provoca o Espírito, será que Deus, de fato, existe, será que Deus, não é uma criação minha, Deus, não foi feita a minha imagem e semelhança, e não eu, a imagem e semelhança, de Deus, qual é o conceito de bondade, que Deus tem, o conceito que eu tenho, de bondade, qual é a outra referência, não existe, talvez não exista, Deus, então, essas ideias, vão se perpetuar, vão se adensar, vão se fortalecer, durante três, quase, quatro séculos, exigindo, ou pedindo, que o mundo espiritual, dê uma resposta, à nossa altura, não podia mais vir, aquele diálogo, aquela fala, estéreo, oca, dogmática, tinha de vir, uma resposta, contundente, em bases positivas, experimentais, por evidências, um espiritual, se organiza, reúne médios, fala-se de reencarnar, reúne os Espíritos, e nos convida, para a tarefa, e chama, o codificador, então, se juntam, e é a hora, é a hora, de ter uma resposta, à altura, a esses, mais de trezentos anos, de materialidade, e nasce o Espiritismo, queridos, o motivo, da nossa reunião, na noite, que hoje, foi essa orquestração, que o mentor, de Andrew Jackson Davis, vai chamar, de a grande invasão, porque nós temos conhecimento, do mediunismo, na França, do desconhecimento, daquilo que Kardec, explicou, daquilo que Kardec, investigou, na França, nos países próximos, desconhecemos, todos os avanços, que viam, na Europa, no resto da Europa, nos Estados Unidos, na Alemanha, mas, foi uma grande invasão, porque, médios, mais variados, com seus, mais diversos, dons e potências, reencarnaram, dizendo, até agora, acorda mundo, nós estamos vivos, os Espíritos, estavam, dizendo, reafirmando isso, para nós, para que hoje, nós pudéssemos, separados, de alguém amado, ficar em nós, aquela certeza, de que, só nos afastamos, momentaneamente, e, temos comentado, bastante, temos comentado, bastante, com as pessoas, mais próximas, a nós, da nossa, da nossa tristeza, do nosso, desencanto, com, esses, pruridos, com essas, coisas, estranhas, exóticas, que, estão surgindo, no nosso movimento, sob o nome, de mediunidade, para mim, eu não tenho dúvida, nenhuma, é uma questão, de interpretação, se bem, que tem bases, espirituais, revelações, seguras, fundamentando, essa minha ideia, mas, a minha tese, de que, isso é a orquestração, da negatividade, eles querem, de novo, acabar, com essa mensagem espiritual, para deixá-los, no materialismo, na solidão, no desespero, na angústia, essa entidade, trabalha nessa direção, porque, o que eles têm engendrado, o que eles têm feito, através dos chamados, médiums, só me faz crer, a única, explicação, que eu tenho, é de que, essas pessoas, não tiveram, contato, com os sermãos, médium, dos verdadeiros, não se sabem, o que é, a minha utilidade, eu, então, que saio, por aí, que falo aqui, falo lá, tem histórias, algumas histórias, algumas, tristes, medonhamente, tristes, questão de, dois meses atrás, fui fazer um roteiro, numa região, do país, numa cidade, uma cidade pequena, encontrei um centro, quase o tamanho, do união, numa cidade, de menos cem mil habitantes, eu comecei a, a ver, aquilo mundo estranho, e doutor, fulano, a entidade, falava, o nome da entidade, ela manda, ela desfaz, ela manda, fechar, começa, ela manda, prender, ela faz, o diabo, a santidade, porque ela tem, todos os poderes, e eu estava, sentado, no auditório, esperando, a pessoa, de um, alguém, lá, colocando o violão, harmonizando o ambiente, e eu esperando a hora, que ia me chamar, para fazer a palestra, então, a pessoa, lá, estava fazendo a abertura, da reunião, cantando, depois, teria, a leitura, de uma página, edificante, a prece, e eu começaria, a falar, um padrão, de reunião, com um, só que, a página, que ia ser, lida, lá, na, na abertura, de preparação, a página, edificante, que ia ser, lida, para, preparar o ambiente, ela, estava sendo, digitada, no laptop, do médium, que estava, sentado, no auditório, psicografando, a mensagem, eu, estou ali, estou vendo, mas, eu não estou entendendo, será que é isso, que eu estou entendendo, eu, estou, duvidando, porque, ele, sentado, com um laptop, psicografando, a mensagem, que ia sair, quentinha, do forno, tinha, indo, para sair, de lá, em cima, no auditório, é que, de vez em quando, chegava, um batia, o nome, e aí, como é, tudo bem, para um pouquinho, a entidade, espera um pouquinho, também, para chegar alguém, aí, tudo bem, tinha, era aniversário, dele, também, posso nem falar, muito, para falar o nome do médico, o, era aniversário, para as pessoas, viam com presença, para as pessoas, carinho, e faltava, para se colocar, não dava tempo, de imprimir, levou o leitóptero, meus queridos, se vocês, sinceros, comigo, vocês estão, estranhando, alguma coisa, Diga-lhe sim, meus queridos, não é possível, isso não é possível, um outro dia, fomos almoçar, na casa, de um companheiro, durante o almoço, expositores, dirigentes, do movimento, à volta da mesa, fazendo comentários, terríveis, degenerados, e simulações, maldosas, piadinhas, imersis, desculpem a expressão, mas, um comentário, totalmente, tosco, ruim, feio, daqui a pouco, o Méris, aparece, para onde foi, foi para se fotografar, a mensagem, que ia, entrar no ar, às duas horas da tarde, depois do almoço, e ele sobe, e começa a se fotografar, eu entro no carro, o carro, e a ameaça da saída, não, não, vem um leptop, entrega o leptop, e quando vai fazer o leptop, ele tinha a senha, não, volta lá, porque tinha a senha, o Espírito, vai esperando, lê a mensagem, levou lá para o auditório, o leptop, nunca mais vou para a cidade, queridos, isso é a lição da minha fé, como é que nós vamos, dentro de um tempo, a frente, acreditar que imediatividade é isso, como vai acontecer, como em Obrejo da Vida Eterna, a desencarnação de Fábio, mecânico, no município de Ricardo da Albuquerque, da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, está ali morrendo, de tuberculose, André Luiz escreve a cena, está ele, Hipólito, Luciana, Jerônimo, todos concorrendo para que ele tenha uma desencarnação, silenciosa, aconchegante, sem grandes sobressaltos, e Fábio está morrendo, percebe que está morrendo, está onde a esposa, Mercedes, com os doze filhinhos, e ele está se despedindo, espírita, vira-se então a ele, para a esposa de Mercedes, meu bem, eu estou indo, eu estou indo, Mercedes, mas eu não posso ir, sem te dizer alguma coisa, você é uma mulher, muito bonita, e é muito jovem, Mercedes, pelo amor de Deus, se aparecer alguém, que seja maduro o suficiente, e que desperte, afeto do coração, por favor, Mercedes, receba-o, na nossa casa, porque, até onde eu estiver, eu estaria orando por ele, e por você, para que tudo morra bem, eu estou indo, e quer se despedir dos filhinhos, mas tem tuberculose, então, o que faz ele? Pegue um lenço, a esposa, a esposa vai, um armário, traz um lenço, limpo, 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 pede as crianças, que beijem o lenço, e por último, coloca o lenço, na boca do Fábio, quando ele beija o lenço, sai um jato de luz, que entra no coração, dos dois meninos, e André, vamos então, comenta, veja André, os cientistas, só veem micróbios, nós estamos vendo, amor, amor, que se transfere, isso que acalenta, os nossos corações, é certeza, de mães, que paradoxalmente, e inversamente, estão, sepultar seus filhos, é um contrassenso, é uma estupidez, é como se a vida, não tivesse ordem, há um filho, chora, a morte da mãe, o filho padece, e achou a morte, do genitor, da genitora, é o nome contrário, a mãe, vinte, trinta, quarenta anos, mais velha, do que o filho, enterrado, isso é brutal, e se nós, encontramos, algum refrigério, é essa mensagem, espiritual, é uma mensagem, daqueles que se foram, e vem dizer, que estão vivos, e vem dizer, olha, não cabe, adeus, o Espírito, quando vai ao sepultamento, ele não fala, adeus, ele fala, até breve, até breve, papai, até breve, mamãe, até breve, filhinho, e essas maravilhas, quem nos traz, é a luz do Espírito, nós estamos perdendo, o contato, com os fenômenos, verdadeiros, com a beleza, com a cristalindade, com a limpidez, com a evanescência, linda, o fenômeno, autêntico, lítimo, e aí, achamos, que mediunidade, é isso, que está por aí, filhos, isso é negação, da fé, porque quem faz isso, está testando, não acredita, na coisa verdadeira, como a querer dizer, que a coisa verdadeira, não pode acontecer, nem sempre, temos, esses médios, extraordinários, em nosso, contato, mas, através, dos outros, nós, emlaçamos, em hoje, no nosso, amante, falando sobreviveu, se o filho, esse cano, mandou a mensagem, o meu também, está vivo, eu tive, já tive oportunidade, junto com você, olha, hoje, eu quero dizer, que eu comprei meu longe, por uma hora da manhã, então, vou falando, até, cansar, eu tive, não, 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 tão inquietos, sabe que é mentira, não, não, tão tranquilo, qualquer sabe, que é mentira, eu, quero ser mais, quer ser mais, convincente, eu, quero ver, se tem que ficar tranquilo, assim, eu tive, então, uma grata, feliz, oportuníssima, possibilidade, de conviver, dez anos, com o Bruno Moixá, imaginem vocês, que o Bruno Moixá, até os quarenta anos, de idade, só recebia, inspiração, do seu guia espiritual, tinha uma, uma verba, tinha uma influência, para falar, mas, não tinha, até então, nenhuma, manifestação, mediúnica, ostensiva, com isso, eu quero dizer, psicografar, ver o espírito, incorporar, o fenômeno, patente, o fenômeno, robusto, não acontecia, uma inspiração, só, o Chico, o mentor, dele, através do Chico, Xavier, fez uma referência, Ferreira, levantou, cinco, encarnações, anteriores, do Boixá, não por ele, porque ele não tinha, a faculdade, mediúnica, um dia, ele, vai, tal, passe, num amigo, no Antel de Carvalho, num escritório dele, no centro, Rio de Janeiro, o amigo, era o diretor, dessa empresa, e ele tinha, um dispositivo, de acender, uma luz vermelha, e essa luz, a luz, a vermelha acesa, ninguém podia, interromper a reunião, só que ali, o ar, que ele diz, estava acontecendo, uma reunião espírita, o Antel, acendeu a luz vermelha, chamou o Boixá, para tomar um passo, para, porque queria um passo, o Boixá foi, e ele, então, acendeu a tal luz vermelha, para que ninguém, interrompesse, o Nildo, começa, tal, o passo, no Antel, e em dado momento, começa a sentir, um torpor, começa a sentir, um envolvimento, fica um pouco, zonzo, e dentro, seu ouvido, como se fosse, um cone, como se, a parte, mais, o orifício menor, do conde, descendo a orelha dele, e o cone aberto, para fora, e uma voz, vindo, diga a ele, pensa para ele dizer, falou o nome da filha, pensa para ele dizer, a minha filha, falou o nome dela, que eu não estou, no cemitério, e deu o nome, era a mãe, era a sogra do André, dizendo para a filhinha, que ela não precisava, ir ao cemitério, colocar flores, porque ela, não estava lá, esse foi o primeiro, fenômeno, mediúnico, do conchado, e depois deste, vários outros, viram, eu, fiquei tentando, lembrar, de algum aqui, diferente, para contar, não sei se já contei, mas esse é muito, extraordinário, porque, ele vai acontecer, dentro de um, de um contexto, totalmente diferente, nós imaginamos, que o fenômeno, mediúnico, ele vai se dar, hoje, em um ambiente, fechado, os médios, bem centrados, focados, naquilo, se possível, a luz, diminuída, uma música, de fundo, a leitura, de uma parte, unificante, uma prece, evocativa, os médios, focados, para aquilo, não é esse o padrão, da reunião, meio de um, que a gente tem, mas o método, hoje, nós estamos, numa festa, de casamento, estávamos, numa festa, com mais de 300, pessoas, tinha um sujeito, tocando piano, e alguns, dançando, os garçõezinhos, e vinham, com bandeja, e cerveja, Coca-Cola, e outras, coisitas, más, estávamos, à mesa, eu, oi, chá, dona, Alacir, mascarenhas, o filho dela, Celso, mascarenhas, e ajustar, a esposa, dele, nora, da dona Alacir, nós, cinco, à mesa, conversávamos, a respeito, de várias coisas, evidentemente, espiritismo, porque a espírita, junto, não fala, falar outra coisa, quando eu, esse, não gosta, você está cansado, de falar, são espiritismo, vamos mudar, a gente fica, essa obsessão, também, a gente comececado, você fala de espiritismo, fala de espiritismo, vamos mudar de assunto, aí você fala, tá bom, como é que foi, o campeonato final, foi muito bom, você deu, ganhou, o sujeito, ele ganhou, tinha de ganhar, também levantando, a proteção, fica pronto, já, não tem jeito, é vício, então, pari a mesa, entorno da mesa, começamos, se aproxima, uma entidade, do Boa Echá, e vira-se, para adorar a si, com seus, 80 anos, mais ou menos, e se é a si, diz o Newton, assim, sentado, ninguém deu a mão, imagina, com assento, imagina, no meio da festa, todo mundo dá a mão na mesa, e acabar o casamento, amigas, vai ser a festa, ou a sessão de pinta, uma festa, assim, gerada, uma festa, pan, ali, sentado, e sentado assim, está aqui, perto de mim, uma entidade, que diz ser sua parente, e ela tem uma característica, porque ela é muito risonha, ela é muito alegre, ela ri do que ela fala, ela fala uma coisa, e ela própria, acha a graça, do que ela falou, e a gente vê, a gente vê, com esses médios, esse movimento das entidades, não fica aquela coisa, como se estivesse rezando, a gente vê o filme André Luiz, que é muito interessante, vai dar a impressão, que as entidades, não sempre são, sempre assim, são eles mesmos, de modo que, quando a entidade, ou ela, se ela está dizendo, que é sua parente, e ela é muito engraçada, ela fala umas coisas, e ela própria ri, aí você conhece alguém assim, você não, quem será Celso, se dirigir ao filme, não, não estou lembrando de ninguém, a senhora Celso, diz que é uma prima sua, vejam que entidade, queridos, ela podia ter dado, a notícia, a revelação imediata, não, ela queria conduzir o processo, a inteligência da entidade, não, ela diz que é uma prima sua, é Celso, que prima é essa nossa, que é alegre assim, e não saiu o nome, não saiu o nome, Dora Lassi, disse o Boixão, ela está dizendo, se chama Pitita, a tia Pitita, Celso, lembrou-se, a tia Pitita, se ela está aqui, e ela está dizendo o seguinte, que ela foi te visitar, ela foi fazer a você, uma visita, como nos tempos, chegou em casa, não tinha ninguém na sua casa, e ela deu com a cara na porta, e começou a rir, imagina, ah, fui visitar Lassi, e não tinha ninguém em casa, deu com a cara na porta, e começou a rir de novo, sabe que coisa interessante, o Boixão, ela fala, e ela ri da mesma coisa, e assim, ela está aqui, imagina que ela estava, numa mesa, e eu aqui, o Boixão, e lá, um vamo, e com nós dois, ela, geograficamente, por equivalente, estava aqui, em dado momento, a nossa amiga Davina, a voz de Souza, mãe da noiva, se aproximou da mesa, colocou a mão no ombro do meu, ombro do Boixão, projetou-se um pouco assim, para frente, e falou, e aí, como nós estamos gostando da festa, estão sendo recebidos, a entidade, já entenderam, a entidade, falou assim, e a Davina passou por dentro de mim, e quem é que estava falando? e eu fiquei me dando conta, de que a entidade estava lhe dando sopa, ela estava fácil, porque não é fácil, isso é, isso é raro, geralmente, eles dão um recado, se você entendeu, entendeu, se você entendeu, pensa, não é isso? tem uma dimensão, tem uma diferente, apetita que eles, estava ali, no meio da ferrinha, quando viu um sujeito, chope senhor, salgadinhos, estou numa festa, e uma sessão espírita, está acontecendo ali, no meio da festa, eu sou o Moixá, eu vou fazer umas pesquisas, eu vou fazer uma experiência, eu vou fazer umas perguntas, mentais, apetita, porque diz que os espíritos se comunicam pelo pensamento, eu não vou verbalizar a pergunta, vou fazer mental, e você só tente me falar, o que ela falar, não aceita, isso é a resposta, meus queridos, o médium aceitou, e o espírito também, eu fechei os olhos, porque é muito difícil, concentrar, cerveja, não, mesmo cerveja, mas, salgadinho, e passando, fechei os olhos, tentar o mínimo de abstração, e você fechei os olhos, e disse, pedida, nós estávamos na praia de Caraí, a dona Aracim morava, na praia de Macedo 20, isso é pedida, se você foi a casa, a dona Aracim, e não tinha ninguém lá, para você saber, onde estavam, como é que você os achou, aqui na praia de Caraí, no outro endereço, gostava da pergunta, eu gostei também, achando interessante a pergunta, por que, meus queridos, não sei aqui como é que é a união, mas lá na Uribeira, nós temos uma caixinha, em que ele divide, são três caminhos, em que ele coloca, de pressa, de se enganados, proteção, e infelos, geralmente, a caixinha da proteção, dobra, né, sempre assim, todo mundo precisa de proteção, eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que a sociedade, está indo fazer, para proteger, tanta gente, né, porque, se a gente colocou o trabalho, se a pessoa coloca, no nome, a pessoa está afiando, e deve haver uma assistência, não é isso, entendeu, deve estar valendo alguma coisa, então, tira a caixinha, então, parte do pressuposto, que a pessoa que vai colocá-lo ali, eles devem se mobilizar, devem se mobilizar, para atender, naquilo que é, por um processo qualquer, identificar o que é um caso, que merece, e que pode ter uma interferência, e os outros que não, então, o sujeito, eu não descobri ainda, ele tem uma ficha, já tem uma, uma, uma coluna, que empresta, cinco páginas, de nomes, e coloca lá, e diz assim, verão de espiritual, quase que é isso, os meninos, como é que eles acham, foi esse o meu motivo, então, eu pergunto, como é, apetite, que você, mentalmente, você estando, lá, na, foi na, da base de você, como é que você, achou ela aqui? O Newton, viu, o seu mestre, ou eu, Eduardo, apetite, está dizendo, que ela, veio, achou, a si, por causa, de um objeto, que a si, ia trazer, e não trouxe, eu pensei, como assim, ela ia, ela ia trazer, um objeto, e trouxe o outro, ou seja, ela imantou, o objeto, que ficou, em casa, com a intenção, de ir, e levou o outro, e ela, ao chegar, no ambiente, percebeu, a vibração, daquele objeto, e com essa, com esse, com esse mapa, né, com esse, com esse, com esse GPS, magnético, achou, e se, agora, assim, o que, que a história, ia trazer, que não trouxe? Eu disse, o que, que eu pensei, que ia trazer? Ela, tinha, não lembrava, e a entidade, olhando, do mundo espiritual, dizia, ela tem duas, tocava bizu, para ela, então, eu disse, que ela tem duas, Celso, Jussaro, o que, que eu ia trazer, que eu trouxe? Ela ficou, em dúvida, qual que combinava, ah, aí, é isso, o Nilton, hoje, já, antes dela falar, a entidade, é isso, ela acertou, era a bolsa, ela tinha duas bolsinhas, combinavam com o vestido, ela ficou, levo essa, ou levo essa, levo essa, ou não essa, acabou, por imprimir, na bolsa, que não levou, a ideia, não é dizer, que ela tem, só quando chegar, um espírito aqui, eu vou lá, na palma, minha, na carreira, para você, você tem um, no salão de feste, não é assim, a imatação, a imatação, acontece automaticamente, não é? Esse é o nome, do fenômeno, desse fenômeno, então, isso acontece, porque, olha, tive que lembrar, o fenômeno, que eu lembrei, esse, mentalmente, ó, Petita, isso é psicometria, olha, que eles, uma questão, jamais o médico podia imaginar, eu pensei essa palavra, e disse, Petita, então, isso é psicometria, capacidade, que os espíritos de algumas pessoas também tem, de localizar a pessoa, da notícia da vida das pessoas, para não ver o objeto que a pessoa usou, e ela volta para mim, através do dito, diz ao Eduardo, que é mais ou menos isso, mas não é exatamente psicometria, senhora, olha assim, a Petita está aqui, faz sua pergunta também, quase, tem gente, tem, a gente vai lá, se não, assim, faz uma pergunta, agora, se fechou os olhinhos, aí, o mundo escreveu, olha, a entidade saiu aqui, de trás de mim, foi lá, naquela mesa, lá, ó, e apontou para nós, uma mesa, que estava um senhor calvo, foi lá, naquela mesa, e na cabeça, careca daquele senhor lá, deu dois cascudos, assim, diz a ela, que continua o mesmo, cabeça dura de sempre, se não era assim, o que a senhora perguntou, assim, eu perguntei, porque é que ele é meu tio, nunca aceitou o espiritismo, eu perguntei, se ele já mudou de ideia, diz a ela, continua o mesmo, cabeça dura de sempre, isso é real, a pedida, um dia, foi imobilizada, num ataúde, num caixão, possivelmente, coberta, de flores, os algodões, nas narinas, a maquiagem, suavizante, e foi, deve ter havido, muito choro, deve ter havido, muito descontentamento, nos seus filhos, o seu esposo, serificador, enfim, quem estava em volta, deve ter lamentado, profundamente, a morte, da pedida, e ela volta, ela volta, sorridente, ela volta, amiga, com seu jeito, com as suas piadices, com a sua caretice, e fala, risonha, brincando, que ela está ali, brincando de novo, e essa certeza, queridos, essa certeza, extraordinária, quem nos traz, é o Espiritismo, por isso, nós, 31 de março, não poderíamos, deixar essa noite, sem falar, de Allan Kardec, e ele, foi através dele, que essas entidades, vieram nos mostrar, que quando a gente vai, ao sepultamento, de alguém amado, ao contrário, do que, essa, filosofia materialista, vem pregando, num Europa, cada vez mais ateia, cada vez mais materialista, como falam, os registros, sociológicos, filosóficos, não provavelmente, nos Estados Unidos, mas a Europa, está cada vez mais, ateia, cada vez mais descrente, cada vez mais materialista, cada vez mais utilitarista, são essas, esses pensadores, que querem provar, para nós, que não existe, vida além da vida, de que nós, convivemos com alguém, muito querido, alguém muito amado, e a pessoa, simplesmente, por um fenômeno, estranho, às vezes, um fato, bobo, uma estupidez, como foi o caso do homem, eu tive uma queda, traumatismo crâniano, 24, até oito horas depois, estava morto, se alguém é de quem, nos dizer, que não existe, nada além, de que existe, o que ficou, é um existencialismo, vazio, desesperador, de que a vida, não continua, de chegar ao túmulo, a gente, desaparece mesmo, e a gente pergunta, como é que a gente fica, como é que a gente fica, quando, despedimos de alguém, a única coisa, que aumenta-nos, é a certeza, de que mais cedo, ou mais tarde, nos reencontraremos, já falei aqui, outras vezes, tive talvez, a experiência, mais dolorosa, desse aspecto, da minha vida, que foi a morte, da minha tia mãe, a questão de quase, quatro anos atrás, nos momentos, em que eu, me sintonizo, com ela, passo, e vejo, em cima, do piano, ela, aquele rostinho, bom, feliz, sorridente, sempre criançola, morreu por 79 anos, mas criança, eu digo, eu botei as fotos, que eu tenho dela, e ela em cima do cavalo, e ela em cima, no trator, e ela em cima da árvore, sempre peralta, aquela jovialidade, quando me sintonizo, com ela, o que resta, é a certeza, que ela não foi, na casa do piano, ocorreu uma cena, e permitam aqui, um relato, muito particular, nós estamos arrumando, lá o local, o alimento das crianças, lá o refeitório, e tinha os bancos, de madeira, debaixo, da mesa, e eu não via, eu estava tirando os bancos, muito apressado, as crianças, vindo para o ensaio, eu estava sentado, do outro lado, e eu movimentando, os bancos, tirando os bancos, debaixo, para colocar as crianças, muito rapidamente, esse sem querer, um banco, que eu me enchi, parte no outro, ele tombe, cai em cima, do pé dela, e ela faz aquela cara, de dor, mas incapaz, de reclamar, incapaz, de dizer, o dado, olha, você me machucou, olha, preste atenção, nada, sentiu a dor, o impacto, devolveu, para dentro dela, em silêncio, em bases, de amor, para não me constrangir, para não me fazer, me deparar, com a minha arvidez, com a minha impaciência, com a minha inquietação, talvez com a minha bruteza, fez aquela cara, que dor, e não falou nada, queridos, só a certeza, de que algum dia, a gente vai poder pedir desculpas, só a certeza, de que, olha, aquilo eu não esqueci, é que alenta, os nossos corações, eu lhes disse, queridos, amigos, Jesus já, teria dito, já nos chamamos, já nos chamamos, de servos, porque o servo, não sabe, nada do seu senhor, vos chamamos, de amigos, então, na condição, de amigos, eu me permiti, também, compartilhar com vocês, algumas coisas, da minha vida, vocês merecem, eu disse, poesia, eu disse, que daria a próxima, mas, não podia falar, de outra coisa, nessa noite, para não ser, reafirmar, consolidar, ratificar, confirmar, com vocês, a certeza, de que, seja hoje, ou mais amanhã, um filho, uma mãe, um enteado, uma avó, um sobrinho, ou um tio, não importa, porque, continuaremos, todos, vivos, todos, nos reencontraremos, e é por isso, que, em cada, 31 de março, não podemos, numa casa espírita, falar, sem, esse preto, de gratidão, a ecolide, León, de Mizar, Rivaella. No dia, da desencarnação, dessa minha amiga, em Perói, Dona Juracy, me falaram, me deram a palavra, e eu disse, eu não tenho, o que falar, eu tenho, estar muito ausente, como acontece, com todos nós, eu não tenho, muito o que falar, e eu, entrei, então, esses, velhos, versos, de alto, apeligamento, e eu, para se imaginar, os nossos papais, as nossas mamães, os nossos filhinhos, os nossos enteados, os nossos vizinhos, os nossos amados, como se estivessem, como apetita, aqui, ladeado com vocês, ombro a ombro, sem que possamos ver, encostado em cada um, e com as mãos, colocados em nossos ombros, dizia assim, para nós, eu nunca serei pó, porque sou alma, sou conhecida, e em pó, não me farei, morrerá o meu corpo, e pouco importa, que vire em pó, a minha carne morta, se desta carne livre, eu volarei, eu nunca serei pó, porque sou alma, a alma é luz, seja a luz negra, ou dourada, a luz não se rebaixa, as sepulturas, ou adetecer o vírgul, lá nas alturas, ou mesmo lá no caos, abandonada, eu nunca serei pó, porque sou alma, a carne é roupa, indumentar a peso, que Deus feche, qualquer ser etéreo, só para realizar o seu mistério, quantas e estranhas, realizações terrenas, eu nunca serei pó, porque sou alma, se a carne acaba, não virá o abismo, desce, sotuna a Deus, o destroço, chamado a morte, vance, doedo, até ossos, a alma, a alma, não a recebe no batismo, eu nunca serei pó, porque sou alma, sou poesia, amor, adoro a vida, e me areia na música, e no verso, entre estrelas, claras do universo, quando da carne, um dia, me encontrar, despida, muita paz, amém. Amém. Amém.